Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E ela só vai continuar, ó galera, ouve bem, ela só vai continuar se todo mundo que tá vendo o vídeo deixar o like Porque, meu, tem muita gente que não deixa, galera, então, mano, é a série que só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Então, mano, arrebenta, muita gente pede, ah, continua, continua, mas vocês não deixam o like, galera, então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? E, bom, galerinha, manda pra dois amigos seus pra eles se inscreverem no canal também e assistirem os vídeos, porque tá muito legal mesmo E, bom, galerinha, hoje, às 7 horas, saiu um vídeo muito epic de uma série nova de Dragon Ball Super Então, se você gosta de Dragon Ball, passa aí no canal e confere que ficou muito legal mesmo, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus do céu! Ai, Boruto, 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 Boruto Ai, meu Deus, que barulhinho é esse logo pela manhã? Tio Sasuke, o que você tá fazendo na minha casa? Ai, Boruto, é urgente Por que é urgente? O que aconteceu dessa vez? Você tá dormindo? Eu tô, eu fui dormir mó tarde ontem Aquele negócio do saruto do mal lá Você tem que entender que Você não está na presença do seu filho Mas Verdade, ele vai Ai, ele tá lá na cachoeira agora Ele tá lutando Ele já tá lutando? Já, vem logo Ai, calma, deixa eu me preparar um pouco, tio Saski Ai, meu Deus, eu vou até usar Ah, vai o quê? Vai fazer o quê? Vai usar o... Vai comer cereal, o quê? Ah, eu tô com fome também, né, tio Saski? Ai, que pai, hein? Que pai esse Vem, vem logo, vem Onde que ele tá? Ele tá lá onde eu enfrentei também Meu eu do mal? Lógico, vem comigo, vem comigo Calma, eu tô indo Eu vou Não Você acaba de me acordar Você quer que eu vá andando ainda? Ai, então vamos lá, vai Vou escalar ali, vai Tá difícil aí, tio Saski? Calma, calma, eu também acordei agora Ah, então você também acordou agora E você tá me enganando Não, não acordei não Vem, vem, vem logo Que grande avô, hein, vovô Saski Vem logo, vem logo Grande papaizão Vamos, vem Ai, meu Deus do céu Vamos logo, vai Que ele deve estar enfrentando ele já Quem que mostrou pra ele o caminho da cachoeira? Pra ele direto? Não sei quem, não sei Foi você, né, tio Saski? Ai, vamos logo, vai, tio Saski Ai, meu Deus Que lugar que é isso? Eu nunca tinha Isso aqui tava muito diferente Muito tempo atrás Ai, meu Deus O que que aconteceu aqui? Mas tá Eu preciso ir lá lutar Eu preciso lutar Contra aquele meu eu do mal Eu não posso deixar ele ganhar de mim Ai, e agora tudo ou nada Então você veio Achei que você ia ter medo de mim Eu nunca ia ter medo de você Ah, você não vai ganhar de mim Porque eu tenho que salvar todo mundo E eu vou ser o menino mais forte Eu não posso ser do mal Porque eu tenho os ensinamentos Que meu avô e meu pai me ensinou Então você tenta Você para Para de tentar fazer o virar do mal Ah, você não achou que você ia me derrotar tão fácil Era apenas um clone meu Você não vai me derrotar Porque eu tenho que te derrotar Ah, você não vai me derrotar Eu sou do mal, Sarutinho Eu consigo te derrotar Porque eu não ligo pra nada E eu tenho que sobreviver Para os meus planos darem certo Você calha a boca Porque eu roubei uma coisa do meu pai E vai ser muito útil em você Essa espada seladora Se ela acertar em você Você vai ser selado pra sempre Você não fez isso com o seu pai Não, 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 não Não, não, isso não pode pegar em mim Isso não pode pegar em mim Agora você não é mais tão durão, né Agora você não é mais tão durão Eu consegui Eu selei ele pra sempre Pra sempre, pra sempre, pra sempre Ai meu Deus do céu E agora como que eu vou falar pro meu pai isso? Que eu peguei a espada seladora dele Ele deve estar lá fora Como que eu vou fazer Ai meu Deus do céu Agora é que eu vou fazer Tá, tá, eu preciso esconder esse algum lugar Preciso esconder esse algum lugar Aonde eu posso esconder? Ai meu Deus do céu Aqui não tem nenhum lugar bom pra me esconder Ai meu Deus do céu Tá, eu vou sair lá pra fora Eu vou sair lá pra fora Ai meu Deus Eu espero que eles não estejam aqui fora Eu espero que eles não estejam aqui fora Eu espero que eles não estejam aqui fora Por favor, por favor, por favor Tio Sasuke Ele tá demorando demais Você não acha, não? Tô falando pra você Que ele deve Ele deve tá lutando ainda Calma Não precisa se preocupar Eu tô preocupado Sabe por quê? Ah Hoje sumiu uma coisa minha O quê? Eu acho que o Saruto O nosso Saruto Ele não tava completamente confiante Hum, que coisa que sumiu de você? A espada Tio Sasuke A espada seladora O quê? A espada seladora? Não, não, não Ela não tá comigo Uma criança não pode ficar com aquilo lá Meu Deus Uma criança não ia conseguir utilizar aquilo Tio Sasuke Tem noção Pera, pera, pera Olha em volta Ah, xaí papai Xaí vovô Xaí, xaí Mas não sou eu de verdade Como assim? Filho, eu sei que é você Eu consigo sentir Ai meu Deus Você e o vovô não tem graça Brincar nunca Ah Meu Deus do céu Mas senhor Senhorzinho Você não tem que falar uma coisa pra mim E pro seu avô É Nádia Eu só quero ir pra vila Comer um cheeseburger Comer Isso aí mesmo Vamos olhar Ah, é? O que você roubou Meu Eu não roubei Não Tchau papai Tchau papai Olha pros meus olhos Vai Tio Sasuke Coloca ele num genjutsu pra ele admitir logo Vai Genjutsu Ai não Você vai admitir agora Ou você vai ficar preso por 3 anos em 1 segundo nesse genjutsu Ah Tá bom Tá bom Tá bom Eu admito Eu admito Eu peguei a espada tiradora do meu pai Ah Ainda bem Ainda bem que você admitiu E por que você fez isso filho? Você não conseguia derrotar ele sozinho não? Ah É porque eu tava com medo dele me derrotar papai Ele tem até o renegante Ai eu não Ah O do mal Tio renegante O Tio Sasuke Eu sim 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 Eu esqueci de te avisar Ai meu Deus do céu Vem aqui Tio Sasuke O que? Como que uma criança nessa idade conseguiu usar essa espada? É que ele tem uns Ele tem muito chakra entendeu? E chakra dele ajuda bastante Mesmo ele não sabendo muito Ele acaba expandindo o poder dele com chakra imenso dele Entendeu? Meu Deus do céu Também ele tem chakra Uchiha, Uzumaki e Yuga É então Além de um pouco Ainda mais da raposa também né? É meu Deus do céu viu? Tá cadê? Ah Tá filho eu não vou ficar bravo com você Mas você nunca mais vai poder utilizar Vai poder utilizar essa espada Porque ela é muito perigosa Você ouviu? Ouvi papai Ouvi Toma É Saruto Ai meu Deus do céu Viu filho? Mas papai Tem uma coisa que eu quero falar Que quando eu derrotei o meu eu do mal Ele Ele Meio que Veio as memórias dele em mim O O que filho? Morias Ai meu Deus Como que eu vou falhar isso? Ai Tá A Naomi Papai E vovô Ela tá Doente O que? O que? A Naomi tá doente? Como assim? Ela Ela É uma ninja médica Não fale bobagens Ela é uma ninja médica Mesmo sendo um bebê Ela que ajuda todo mundo de conorra Ela que ajuda todo mundo Exatamente por isso papai Ela é só um bebê E ela tá curando todo mundo na vila Vocês pararam de ligar pros médicos Tudo E agora tudo o que acontece na vila de mal Ela que tem que curar Ela tá ficando cheio de chácara Papai e vovô Ela não tem que ter um chácara como eu Então ela tá doente E é perigoso ela Morrer Deixa eu ver se você tá falando a verdade Vem cá Não, isso não é possível Minha filha não pode ser assim Não, 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 não É verdade Eu tô vendo os pensamentos dele Isso é verdade? Sim Meu Deus Eu tô vendo aqui Meu Deus A gente tem que voltar pra vila agora A gente não vai deixar mais a Naomi trabalhar nisso Tio Sasuke Porque ela é um bebê Realmente Verdade Vem comigo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Meu Deus do céu Isso não pode ser verdade Isso não pode ser verdade Isso não pode ser verdade Ai, meu Deus Cadê o Saruto? Ele já entrou, Tio Sasuke? Eu não sei, não sei Eu acho que ele já foi lá na sorveteria Eu tenho certeza Ah, mas ele nem tá ligando pra irmã dele Meu Deus do céu É o Saruto ali É o Saruto ali É o Saruto ali Não é o Saruto É o Izuni 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 Vai, vai, vai Ai, tio Boruto Izuni Eu tenho que falar uma coisa muito séria pra vocês Estão preparados pra ouvir O que que aconteceu? Ai, eu não sei se eu vou falar pra vocês Se preparem, tá bom? É que Ai, tá todo mundo doente E a Naomi tá sem chakra Calma, queita Tá todo mundo doente na vila? Isso, isso, isso E a Naomi tá sem chakra E todo mundo tá ficando doente Que quando ela tá doente Ela espalha a doença Em vez da cura Ai, então é isso, seu É perigoso demais A gente não pode mais usar tanta cura dela Vou matar a Naomi Vou matar a Naomi Não, ela é minha filha Não, você é louco Vai matar a Naomi o quê? Meu Deus do céu Tio Sassi, a gente tem que achar alguma cura pra isso Sim, sim, sim Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que falar com os ninjas médicos Tu falou isso pros ninjas médicos, pô? Ô, Izuni Ah, falei Ai, meu Deus do céu E eles também estão ficando doente Eu achei que eu tomo cuidado pra você E não ficar doente Ai, meu Deus do céu Agora Tá espalhando doença também Agora Tio Sassi, você não tá percebendo Essa doença parece algo sério mesmo Parece que suga a chakra Meu Deus Meu Deus do céu Isso é muito sério Ai, meu Deus do céu Eu acho melhor a gente sair da vila enquanto isso É sério Vamos, vamos, vamos Vamos, Izuni também Izuni, vem comigo, Izuni Ai, vamos então, meu Deus do céu Se eu ficar de mim, vou matar em vocês A gente tem que achar uma cura rápida A cura rápida do Sassi Vamos pra aldeia da areia Alguma coisa assim Pra achar alguma cura Ai, mas e a Sakura A Hinata A minha mãe A gente, não podemos ficar aqui Não podemos Vem, vem logo Vocês, vem A Sarada, o meu pai Todo mundo Ai Ai, meu Deus do céu Logo